Aí comédia, é mais outro para cada filme, viu? Escuta! A Rickson e Didi Chandy, lhes desejam uma boa viagem! As velhinhas da Rickson! Eu acredito que o mundo era feito de um filho, um filho, um filho outro. Ou seja, isso significa... É isso aí, às vezes, quando eu lia minha mão, Só para pegar tudo que estava em meu coração, E aí, eu me sinto um pouco peculiar. As Velhinhas da Rickson 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 As Velhinhas da Rickson